Gente, peço bastante atenção nesse vídeo aqui Como vocês sabem, ele tá na minha bio, né? Eu não tô querendo vender nada Não tô falando que o meu serviço é melhor do que o de ninguém Mas na hora de comprar, gente, vocês têm que prestar bastante atenção Fazer uma pesquisa E não é pesquisa de preço Vocês têm que olhar o que vocês estão comprando Ó, o cliente comprou isso aqui, parece com as peças que eu faço Né? Mas olha aqui, ó Pra começar, olha o fecho O fecho é um fecho maciço, sem funcionamento Né? Ou seja, ele não funciona A única segurança dele É o pega-ladrão aqui Se ele abrir aqui, já era Né? A chapa A chapa muito fina Né? Vocês sabem aí que moeda antiga precisa estar Pulindo de vez em quando Então quando começar a polícia aqui Ele vai começar a fazer um desgaste aqui, ó Entre os elos E vai amassar fácil, dependendo, né? O pingente O cliente também que comprou isso aqui da pessoa Não gostou Pediu pra mim Trocar essa argola Abaixar o pingente Diminuir 5 elos E trocar o fecho Aí eu vou falar o valor que ficou o serviço O fecho Ficou 80 reais Pra trocar a argola 40 reais Diminuir 5 elos E polir a corrente Mais 30 reais Faz as contas Será que valeu a pena Comprar uma peça mais barata De uma pessoa que revende E não dar uma assistência Depois No pós-venda, né? Então quando você for comprar, gente Uma joia de moeda antiga Você tem que olhar aí Todo o contexto, né? Não tô falando que vocês têm que comprar comigo Até porque Esse ano eu não tô pegando mais nada Tá pra fazer Então fica a dica aí, ó Faz uma pesquisa bacana Tenta comprar de alguém aí Que já tem oficina Que vai poder fazer esse serviço pra você Beleza? Tamo junto